Fala galera, Cati Costa e família! Na verdade hoje é mais Cati Costa chegando pra mais um vídeo aqui no canal porque hoje galera, eu tô aqui com muito frio, o Samuca tá lá na sala e eu aproveitei o quarto dele pra fazer um desafio hoje com vocês muito legal, que eu acho que vocês vão gostar demais! Então já chega largando o seu like, se inscreva agora mesmo no canal e bora lá! E no nosso desafio de hoje temos Hot Wheels vs Coringa! Qual desenho vocês acham que vai ficar mais legal galera? Eu vou colorir os dois, utilizando mesmo a minha criatividade e aí vocês vão me dizer nos comentários, deixando seu like aí pra me dizer qual ficou melhor, qual vocês acham que vai ficar mais legal! Vamos se divertir né? Então bora lá! Eu acho que eu vou começar mesmo por esse aqui da Hot Wheels, que é um carrão bonitão, legal pra caramba! Cheio de fogo e vou fazer bem colorido, o que vocês acham? Então vamos lá! Eu vou pegar esse aqui e eu acho que eu vou começar fazendo... Vou pegar aqui esses lápis de cor e eu vou começar fazendo nessas listras aqui da frente, ó Vou pintar de verde e também de rosa O que vocês acham que vai dar essa mistura, gente? Vamos lá! Vou pintar então, vou começar aqui no meio, ó Eu não sei vocês, né? Eu gosto muito de Hot Wheels e também gosto muito do Coringa Então acho que vai ser uma disputa muito acirrada Vamos ver! Eu acho que eu poderia colocar aqui do lado um pouquinho de azul O que vocês acham? Vou colocar um azul Isso é azul? É azul! Um azul escuro Aqui dos lados Olha lá! Acho que vai ficar legal, hein? Eu acho, sinceramente, que poderia ter uma exposição de carros da Hot Wheels Vocês acham legal com a carro da Hot Wheels? Eu acho muito legal! O Samuca ama a carro da Hot Wheels Gente, olha o frio que tá hoje! Eu tô até de roupão! Quem gosta de ficar de roupão, levanta a mão Eu! E agora eu vou pintar essa parte de trás aqui, ó Eu também vou colocar um azul E aqui na frente vou colocar essa cor Que eu acho muito bonita Ó, bem bonito de vermelho E aí eu acho que vou deixar essa bola aqui no meio em branco mesmo E depois Aqui no carro mesmo Eu tô pensando em colocar um tom de verde claro O que vocês acham? Eu gosto muito de verde claro Caraca, galera! Olha como tá ficando bonitão o meu desenho Olha isso! Que lindo! Que lindo! Tá lindo demais! Não, sério mesmo! Não, tá ficando bonito, né gente? E agora eu tava pensando Eu não sei onde foi parar o cinza E aí eu vou pintar as rodas aqui Com um lápis mesmo Que ele vai ficar meio cinza E vocês sabem que vidro de Hot Wheels Esse é um carro de corrida Super radical Não é branco, né? Então vamos dar uma escurecidinha nele Pra ver como é que vai ficar Acho que vai ficar legal, hein? Vamos lá! E finalmente terminado Super carro da Hot Wheels Eu achei demais! O que vocês acharam? Achei que ficou lindo, galera O que vocês acham? Olha isso! Ó, pintei bem bonito Símbolo da Hot Wheels O... Como é que é o nome? As chamas O carro bem colorido Aí eu fiz um fundo Passei um lápis Preto E um pouquinho de azul E eu achei que ficou demais Ficou melhor do que eu esperava, galera Gostei muito, muito, muito mesmo O que vocês estão achando Do meu desenho, hein? E agora Para concorrer A minha super pintura Do carro da Hot Wheels Eu trouxe ele O mais temido O mais engraçadinho O nosso Coringa Vocês acham que ele vai ficar Mais bonito Que o carro da Hot Wheels? Vamos ver O que a gente precisa, galera Para pintar o Coringa O roxo Então eu vou começar logo Pelo roxo Precisamos de roxo De verde De vermelho Olha isso, galera O nosso querido O nosso querido Coringa Já está quase pronto E ele está bonitão Pode falar a verdade Olha o que aconteceu Eu fui começar A pintar ele E aí Eu confundi Porque a cor é muito parecida Eu comecei a pintar Aqui de azul Achando que era roxo E aí Eu percebi Que ia ficar bonito E olha que legal Azul 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 Detalhezinho de azul No sapato Nos botões Da roupa do Coringa E Camisa vermelha Gravata verde Eu preciso Falar para vocês Que O meu Coringa Está ficando Chique Demais O que vocês estão achando? Não é por nada não Mas o que ele está ficando chique Ele está ficando, né galera? Pode falar a verdade Vamos continuar? Agora falta só um pouquinho Vou pintar o cabelo dele E a cara dele Muito assustadora Não é mesmo? Vamos lá Fala a verdade, galera Não é porque fui eu que fiz Mas está chique demais O meu Coringa Fala sério Quem já viu Um Coringa Tão bem vestido Desse jeito, gente? Não 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 Eu já estou quase terminando Ele está com esse cabelo Que está muito bonito Tá? Eu só vou dar uma sombiadinha No rosto dele Porque é branco mesmo Vocês sabem que é pintado de branco E vocês vão acompanhar comigo Essa finalização animal Vamos lá É isso aí galera O que vocês me dizem Deixa eu segurar aqui direitinho Dos desenhos mais lindos do mundo Fui eu que fiz Esse carro da Hot Wheels O que vocês me dizem disso galera Eu achei muito legal o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado muito também Se gostaram deixem o seu like Se inscrevam agora mesmo no canal E um beijo da Paty Bem gostoso E até os próximos vídeos Tchau Tchau